Rio de Janeiro, a distribuição do sinal, dominada por traficantes, interfere no funcionamento de câmeras instaladas nos uniformes dos policiais militares. Rodrigo Viga, que problema esse que foi identificado, hein, Viga? Que situação, né? Como eu digo sempre, que momento, né, meu caro Tiago? Afinal de contas, é um desafio adicional ao governo do Rio de Janeiro para atender aquela determinação, aquele acordo feito com o Supremo Tribunal Federal e que, a cor desse, até o final do ano, todos os agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro estarem usando a câmera de segurança, a câmera no fardamento, né? Esse equipamento já está distribuído por vários batalhões, mas ainda não está disponível a quase todos os 40 mil agentes de segurança do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, elas funcionam através de sinal Wi-Fi. Porém, contudo, entretanto, toda vez, como diz a norma culta da língua, meu caro Tiago, em algumas regiões do Rio de Janeiro, quem controla o sinal de Wi-Fi não é uma empresa ou o governo do Rio de Janeiro, não é uma empresa estabelecida ou uma instituição. Quem controla é o crime organizado, o tráfico e ou a milícia. Então, alguns agentes que atuam especialmente em comunidades, onde a unidade de polícia é pacificadora, por exemplo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, Pavão, Pavãozinho, Cantagal, estão tendo que sair do batalhão com a câmera com chip, chip de internet 3G e 4G, porque não dá para captar o sinal de Wi-Fi do tráfico ou da milícia. Um desafio adicional, compromisso até o final do ano, que todos estejam utilizando esse equipamento, gerou um debate, uma polêmica muito grande por aqui, a exceção ficará por conta daqueles agentes de segurança que atuam no serviço de inteligência. Os demais, até o final do ano, pelo que foi acertado com o Supremo Tribunal Federal, vão ter que usar os equipamentos com ou sem internet 3G ou 4G, a depender do local. E são várias regiões do Rio de Janeiro que quem comanda, onde se comanda o serviço de internet, ou é o tráfico, ou é a milícia, desafio, dificuldade adicional. Viu, Tiago? A internet legal interferindo nesse sistema era só o que faltava, né? Rodrigo Viga, do Rio. Até já.